Dá um horário rapidinho aí, porque quem tá lá em São Paulo dormindo, roncou um pouquinho, hein Bruno? Já tô sabendo que tu roncou um pouquinho. Bruno viajou, não levou o hipermeno dele, não tá dormindo bem, mas você que tem do outro lado não vai dormir no ponto não, vai comprar seu hipermeno, 1116, traz a dica do Valdir pra mim. Alô, Márcia, estamos de volta pra falar dos resultados do hipermeno. Você vai ouvir agora o depoimento da Dona Maria. Ela mandou o áudio pelo WhatsApp, mas ela mandou também a prova do resultado do hipermeno. São as fotos das pernas da mãe dela, antes de tomar hipermeno e depois de tomar hipermeno. Veja o que ela fala neste depoimento. Estou enviando aí duas fotos da minha mãe, da situação que era a perna dela. Há duas semanas atrás, minha mãe é hipertensa, tem problema de colesterol, é diabética. Esse problema de inchaça se deu principalmente pela diabetes e então eu senti mesmo a eficácia do produto. É o mesmo problema pelo qual você vem passando, tome uma atitude agora. Compre o hipermeno, não é mais um remédio. É um complemento alimentar que faz falta no café, no almoço e no jantar. Ele desentope as veias e artérias, melhorando a circulação. E olha, os 30 primeiros que ligarem agora vão ter desconto comprando o kit hipermeno. Veja o telefone em sua tela e faça o seu pedido e receba em casa. Novo telefone do hipermeno, 994000058. Volta para mim e me dá o horário, 11 horas e 17 minutos. Ricardo, eu não estou ouvindo essa sirene, Ricardo. Agora eu quero uma sirene bem caprichada, que é a reportagem de Vanessa Goldin. Na tarde dessa terça-feira, dois homens foram presos, suspeitos de roubar uma imobiliária na Constantino Nery, na Zona Centro Sul de Manaus. Agora vocês precisam ver, acabou com o brabo, estragado pelo, sabe Deus o que ele faz da vida dele, 49 anos com a aparência, com a aparência de um velho. Porque tem gente que tem 70 anos e é jovem, tem gente que tem 60 anos e é jovem. Agora a pessoa metida na criminalidade, estragada da vida, com uma aparência que ninguém acredita. A Vanessa Goldin foi lá conferir essa apresentação desses dois suspeitos e a gente acompanha agora na reportagem. Joaquim Maciel Neto, de 49 anos, e Janderson Ramos Ferreira, de 30, foram presos depois de se passarem por clientes e assaltarem funcionários de uma imobiliária na Avenida Constantino Nery. O gerente, que não quis se identificar, diz que os criminosos foram muito violentos. O mais velho, está todo tempo tacando terror, ameaçando todo mundo, dizendo também que estava armado. A dupla roubou 14 celulares, dois notebooks e uma carteira. Os suspeitos foram presos depois de uma perseguição policial. Quando passaram em frente ao estabelecimento, a essa imobiliária, essa empresa, nós fomos abordados pelas vítimas que gritavam, pediam socorro, pediam ajuda, pois haviam acabado de roubar, de ser vítimas de roubo. Ao fazer a busca pessoal, identificamos com eles todo o material que havia sido subtraído, notebook, celulares, algum valor em espécie e um revólver calibre 38 com 5 munições. Os dois suspeitos já têm passagem pela polícia e vão responder pelo crime de roubo. Vou fazer aqui uma retificação. A narração é de Mariana Rocha e a reportagem é de Vanessa Goldin. Estava lá a reportagem de Mariana Rocha, mas não é. Mariana Rocha narrou, Vanessa Goldin foi quem fez a reportagem. Olha só o nervosismo desse cidadão. Olha só, olha só. Todo decepado, parece um Frankenstein, né? A gente viu ali que ele já tem uma cicatriz na barriga, não sei se foi de repente algum tiro que já levou e teve que fazer uma laparotomia total. Aí, aquela coisa que abre a barriga toda pra poder lavar tudo, porque tá tudo estragado. O que que é, Tony? Parece um Jaraquim todo ticado. Tony tá aqui na 3, tá trazendo pra gente aqui. O que que ele parece, Tony? Todo ticado e um Jaraquim nervoso, brabo, extremamente truculento na atuação dele na imobiliária. Tá aí o Tony, ó. Tá aí o Tony. Extremamente truculento. Não é o Tony que é truculento, não. É o bandido aqui. Caboclo que foi preso, viu? O Tony é truculento de vez em quando também, mas não é dele que a gente tá falando, não. Tá falando aqui do Jaraquim. O Jaraquim, que é todo ticado, todo ticado, extremamente truculento, nervoso. Agrediu as vítimas dentro da imobiliária. Nervoso na hora da apresentação dele. Você vê que ele não para um minuto. Não sei se isso é bebida alcoólica, se é uso de entorpecente, que deixa a pessoa desse jeito. Porque, olha, pra fazer esses assaltos assim, esses roubos, são roubos muito rápidos, né? Roubos com dinheiro rápido, dinheiro fácil. Porque esses celulares aí são vendidos rapidinho no centro da cidade, numa banca. E a gente tá vendo o cabra nervoso. E o outro também tá doendo o olhinho do outro, gente. Doeu o olho dele. Você viu que ele tá com o olho inchado? O cabra mordeu. O cabra picou o olho dele e pichou. Tá com o olho inchado, ficou alergia da cabra, né? Foi mais ou menos assim. Foram presos os dois. Acabou a valentia, acabou a brabeza dos dois. Quem era vítima dele pôde reaver os objetos que foram levados por eles na atuação criminosa lá na Constantino Nery. Polícia rapidamente atuou, atendeu ao clamor ali das pessoas que estavam pedindo socorro, que tinham sido roubadas. E ainda bem que foram presos. Agora ele vai ficar brabo. Eu quero ver ele ficar brabo na penitenciária. Quero ver ficar brabo na penitenciária. Não fica brabo, não. Na penitenciária fica mansinho, mansinho. É, a casa caiu. Caiu. Ele fica brabo com quem tá desarmado. Fica brabo com o cidadão. Fica brabo com a mulher. Não fica brabo com um bandido igual a ele lá dentro da penitenciária. Fica brabo, não. 11h22, não foi só eles que foram presos, não, viu, minha gente? Vamos trazer mais prisão aqui. A polícia prendeu um trio acusado de roubar uma casa no Colônia Terra Nova, dona Norte da capital. Os criminosos tiveram a ajuda de uma ex-empregada. Para tudo e presta atenção. Ex-empregada doméstica da residência. A pessoa coloca o indivíduo dentro de casa, cuida dele, trata dele, contrata, dá um emprego, dá dignidade, viabiliza o sustento da família. E aí a mulher trai os empregados, engana os patrões, pega os criminosos e fala, vamos roubar a casa do pessoal que tá me dando emprego. Vamos roubar a casa daquela família que confiou em mim e que tá me dando emprego. É, é a realidade. 11h22, matéria da Marquise Pereira. Roda pra mim. O trio foi preso no fim da tarde de segunda-feira. Eli Cristiane, de 18 anos, estava com Beatriz da Costa Fonseca, também de 18, na Compensa, zona oeste da capital. Já a Leidiane, de 28, foi presa na Colônia Terra Nova, zona norte da cidade. Os três são acusados de roubar uma casa no domingo passado, na Colônia Terra Nova. Então, imediatamente, já na madrugada de domingo, ficamos em busca dos mesmos. Felizmente, conseguimos aí, com as nossas buscas ininterruptas, realizar a prisão desses indivíduos. Beatriz da Costa Fonseca é ex-empregada da casa. Ela teria passado todas as informações. A polícia conseguiu recuperar parte dos objetos roubados, como dinheiro, joias, relógios e celulares. Dentro das residências, à noite, abordam, rendem as pessoas, amarram, tocam realmente o terror. E aí, levaram em torno de seis mil reais. Desses seis mil, conseguimos recuperar dois mil. Eles vão responder por roubo majorado e associação criminosa. Leidiane, que estava com drogas, vai responder também por tráfico, receptação e associação criminosa. Droga! O Carlinhos, bem na hora de ser a droga, é a droga que faz isso. A droga te faz trair, a droga te faz enganar as pessoas da sua família. Droga! A droga faz com que você bata na sua mãe, no seu pai. A droga faz com que você abandone os seus filhos e abandone os seus pais. A droga faz com que você engane a droga, exatamente, Vanessa está inspirada hoje. Vanessa está dizendo aqui no meu ouvido que o Ivan Nascimento está resolvendo as coisas ali. Vanessa está dizendo, a droga faz com que você abandone a si próprio. É verdade. Já ouvi isso uma vez. Já ouvi de gente comentando aí que o irmão, o parente disse, você me abandonou. Não! Ninguém abandona o usuário de drogas. A primeira pessoa que abandona o usuário de drogas é ele mesmo. Ele se abandona. Ele se abandona. Ele deixa de conviver com as pessoas porque não quer largar o vício. Ele deixa de ser um bom filho, um bom pai, um bom irmão porque não quer largar o vício. E gente, é uma doença. É uma doença. A adicção é uma doença. Mas é uma doença que tem tratamento e controle. Não tem cura. A adicção não tem cura. Uma vez adicto, uma vez usuário de drogas, viciado em drogas, você vai ser viciado o resto da vida. É por isso que eu estou dizendo viciado. Por isso que eu estou falando. O outro está querendo me cortar aqui no ar. A dona Maria sabe o que é adicto? Não, mas eu falei viciado. Viciado é adicto. O adicto é um termo utilizado por quem está fazendo o tratamento lá nos narcóticos anônimos e eles não gostam desse termo. Então quem faz o tratamento dos narcóticos anônimos usa o termo como adicção. A adicção é vício. É viciado. Então a dona Maria que está me ouvindo sabe que o usuário de drogas tem um vício. E esse vício não tem cura. Uma vez viciado, é a vida inteira viciado. Só que tem tratamento. E como o hipertenso que tem tratamento e controla a pressão o resto da vida com medicamentos, o usuário de drogas também vai poder controlar o vício de drogas o resto da vida. Basta querer. Basta querer. A cocaína não pula no nariz do cocainômano, do usuário de drogas. A cocaína não pula no nariz dele. Ele tem que ir lá na boca, ele tem que pegar o dinheiro, sair andando. Primeiro ele pega o dinheiro. Primeiro se ele tiver o dinheiro, ele vai pegar o dinheiro dele. Quando acabar o dinheiro dele, ele vai pedir da mãe e do pai. A mãe e o pai vão negar. Ele vai fazer o quê? Ele vai roubar. Olha o pensamento do usuário de drogas. Preste atenção aqui você que está em casa. Vou roubar esse dinheiro para usar drogas que eu estou com vontade. Vai roubar o dinheiro. Vai sair de casa mentindo, enganando, depois de ter roubado o dinheiro da mãe e do pai. Depois de ter roubado o dinheiro que era para pagar a conta de luz. Depois de roubar o dinheiro que era para pagar a conta de água. Pegou esse dinheiro, roubou. Aí saiu. Foi lá. Até a boca de fundo. Chegou na boca de fundo, pegou. Me dá droga. O cara vai lá e vai dar droga para ele. Ele vai lá e vai cheirar a droga. Olha o percurso. Olha quanto tempo ele teve para repensar a ação. Olha quanto tempo ele pode ali pensar e não fazer. Olha quantas vezes ele teve a oportunidade durante o momento, a partir do momento da vontade, do roubo do dinheiro de dentro de casa, chegar na boca de fundo, comprar a droga e usar. Teve momentos para um minuto só de sanidade para pensar. Peça ajuda. Vá aos narcóticos anônimos. Tem instituições que internam. Tem instituições que internam aqui na nossa cidade. Busque ajuda, fale com a família, resolva se curar. Porque enquanto o usuário não quiser, vai ficar a mãe chorando, a mãe sofrendo, os irmãos rezando, a família se desesperando. E olha, não se engane, todo mundo sabe que você usa droga. Todo mundo. Só quem acha que está enganando é você. 11 horas e 28 minutos. O que é que vem pela frente? Um homem foi agredido por passageiros de um micro-ônibus, depois de tentar cometer um assalto. Foi lá no Tarumã, na Zona Oeste da cidade. Quem foi lá acompanhar tudo isso e traz os detalhes para a gente na tela, foi a Meia Chapiama. Amém? Pois é, Márcia. Esse homem, identificado como Mário Wendel Pinheiro, de 24 anos, pegou um micro-ônibus da linha 813, lá no centro da cidade. Ele vinha como um passageiro qualquer. Quando chegou aqui no bairro do Tarumã, na Zona Oeste da capital, ele levantou e pegou um dos ocupantes do micro-ônibus e fez refém. Ele estava em posse de uma arma de fabricação caseira e um punhal. Só que durante a ação do criminoso, ele deu azar, viu, Márcia? Porque uma das pessoas que estavam no micro-ônibus percebeu que essa arma era de fabricação caseira e que comportava apenas um projétil. Foi aí que eles amarraram o Wendel e reagiram à ação do criminoso. Espancaram bastante o Wendel e o rosto dele ficou totalmente deformado. Ele foi encaminhado aqui para o 20º DIP, também no bairro do Tarumã. E como os policiais viram que ele estava bastante debilitado e com o rosto completamente deformado, ele foi encaminhado para um hospital na Zona Leste da capital. Chegando aqui, foi constatado que ele estava com condição muito debilitada e nós encaminhamos diretamente ao hospital, onde ele ficou internado ontem até passar por todos os procedimentos. O flagrante ainda não foi concluído, estamos ainda em andamento, ele está sendo trazido para cá porque ele pegou alta. E assim que terminar, nós vamos encaminhar à justiça. O suspeito já tem passagem pela polícia por tráfico de drogas, porte ilegal de armas e roubo. E agora ele vai ter mais um no currículo dele, que é o roubo tentado. Ele vai ser flagranteado aqui pelo 20º DIP e ser encaminhado para uma audiência de custódia. Agora vai do juiz saber se o Mário vai ficar preso ou não. Eu volto com você ao estúdio, Márcia. Obrigada, Meixa Piama. Infelizmente ele vai ser preso ou vai ser solto, mas vai voltar para a vida do crime. Porque se não tiver aquilo que a gente estava conversando ontem aqui no debate, se não tiver uma política de geração de emprego e renda, se não tiver um jeito de realocar essas pessoas que estão sem fazer nada e passam por uma série de necessidades para poder empregar essas pessoas, essas pessoas vão incidir em criminalidade. Não tem, não tem jeito, não tem jeito. É todo um problema social. Agora, deu sorte porque não morreu. Ele devia entender que ele é uma pessoa de sorte. Uma pessoa de sorte porque não morreu. Podia ver isso aí como uma possibilidade dele recuperar essa vida dele estragada. 11 horas e 31 minutos. Vamos mudar de assunto, né? A gente começou o programa dando peia aí tudo, né? Quebrando tudo, mas a gente volta aqui para o controle porque hoje tem comida aqui grave. Como eu estou com fome, Ed, hoje, gente. A pessoa está morrendo de tosse até arrozinho hoje, né? Ed, tudo bem, Ed? Tudo bem, gente. Bom dia, Márcia. Bom dia a todos vocês aí que estão nos assistindo. Daqui a pouquinho nós vamos aqui estar fazendo para você passo a passo essa receita aqui de jaca a casaca. Então, no lugar do pirarucu, nós vamos estar utilizando a jaca que eu já ensinei aqui no programa como você temperar uma carne de jaca. Como te fazer a carne tudo, inclusive. Tem que ser uma jaca verde, para ela não ter muito doce. Coloca na panela de pressão, né, Ed? Isso mesmo. Para poder tirar e fazer aí a jaca, tirar essas fibras da jaca, refoga com alho, com cebola, põe cheiro verde, põe leite de coco e tem tudo que eu mais gosto aqui nessa mesa hoje. É, né? Que bom. Então, gente, essa receitinha daqui a pouquinho nós vamos estar ensinando para vocês. Vamos fazer o sorteio rapidinho, vamos fazer o sorteio rapidinho. A gente vai para o intervalo, vamos para o intervalo com o sorteio rapidinho, 11 horas e 32 minutos. Desculpa, viu, Vanessa? A pessoa sai da programação, sai do script. Ainda bem que vocês já perceberam. Vamos fazer o sorteio, a gente vai para o intervalo com o sorteio do ingresso do Centerplex, que agora tem, inclusive, uma sala 4D. O que é isso? É para fazer o número 1, né, Vanessa? Daqui a pouco só, agora não. Agora, me tira. Número 1, vamos lá. Centerplex, manda a foto, que é esse cinema que tem lá na Grande Circular. A Grande Circular que está toda reformada. Manda a foto agora para você poder. Mas já estão chegando? Vamos para o intervalo com essa imagem. A gente volta já já. Música 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 Legenda Adriana Zanotto